Aaaaaaah Eeeh goza! O que é que é este? É o que é este? Precisas de uma espanada É, às vezes não. As botas ficam de largas Estão foda aí Estão foda aí E este é pior Mal crescer E este é uma bota Estão a mais calça Estou bem mais Vai, estando praia tudo Posso? Estou muito bem Um eixo de morro Estou bem. Estou bem a morro Tem os morros entre outros Eu não sei o morro, eu não sei o morro Então eu sei que é Eu não sei o morro, eu não sei o morro É isso Não, não passou, não passou. Já não deu para caíra, passou, mas passou. Mas vim para ti, que tinha passado. Ah, não, não posso deixar muito, por acaso. Mas passou para lá e agora, passá-lo. Aliás, nem neste neste ano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai correr muito mal. Quando vem como vai? Nem sei. Que coisa é essa. Quase entrou do ar. Não me prende as duas curvas. Para testar. Não me prende as duas curvas. Boca! It's the best part of running in the sand when you fall. You don't get that hurt. Boca! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.